Meio dia em Basólia Muito bem meus queridos, senhoras e senhores, paniqueta no ar Diretamente dos estúdios salomônicos aqui da nossa querida Panflix Estamos aqui sorridentes, estamos aqui com uma certa animação Mas a verdade é que nós estamos cagando nas calças de medo com essa história de coronavírus Temos aqui a nossa plateia linda, maravilhosa É, animadíssimo Aliás, alguns chamam que é a plateia do Poupa Tempo Outros dizem que parece ser, não, dizem que parece ser, não, não, não É a triagem da Federação Espírita A Federação Espírita, não, é muito legal a Federação Espírita aqui no setal Ela tem uma triagem, são as pessoas que vão buscar ajuda e tal, não sei o que E é mais ou menos essa a configuração Eu peço para que você, querido ouvinte, você que é um filha da mãe Que nos acompanha todos os dias, nos diga se você conhece uma outra configuração assim Certo? Certo Claro Parece o que, gordão? Não parece muito Poupa Tempo não Eu fui lá, eu fui, eu tenho um vídeo aqui Olha, parece a feiticeira da terceira idade Muito bem, eu quero saber assim, vocês estão Ó, feiticeira, peraí, pô Vocês estão com medo do coronavírus? Vocês estão se cagando de medo? Tá tão com medo que tá tudo grudadinho aí É Vocês sabem que aqui, eu tô com um pouco de dor de garganta Sim E o vinheteiro tava na China, bom lembrar O vinheteiro tava na China Em Abu Dhabi E nós já temos, parece um caso aqui E não veio trabalhar hoje Não Que é o Kim Jong-un É mesmo? Que é o nosso Que é o nosso Correia Você tá brincando Correia, é É Ele não veio trabalhar hoje Bom que ele foi no décimo quarto, passa pra Paulinho Mas Sobe sim Vamos seguir a vida Vou cumprir aqui a minha função de comunicador Que é de espalhar na população o pânico Segundo a tradição de Orson Welles Não sei se vocês sabem Quando ele fez a Guerra dos Mundos Sim Ele narrou no rádio uma história que era uma invasão alienígena Que era dos mundos Isso A população acreditou de verdade que o mundo estava sendo invadido por ETs Sim O potencial portador do coronavírus aqui, nessa emissora, pode ser vinheteiro Exatamente Vinheteiro esteve na China recentemente e você... você ficou de quarentena quando você voltou ou não? Eu me disse Não, eu cheguei, depois de alguns dias lançou o coronavírus O coronavírus depois de uns quatro anos Agora eu tô com um pouco de espirro Ontem eu dei mais ou menos uns trinta espirros em trinta segundos Ah, que bom Ô, vinheteiro, você causou ontem... Nossa senhora Com a feminista Não, me xingaram Mas as feministas não me xingaram na internet Não, ele foi ovacionado, a galera gostou Me xingaram eu, que eu ri Jura? Você fica rindo da piada desse cara Vou fazer o quê? Não é piada não É, ele pensa assim Tudo é sério É tudo sério Ele fala dessa forma Você tá preocupado com o coronavírus, vinheteiro? Não, mas eu tô preocupado com outros tipos de gripe Existem outras doenças Outros vírus Tem mais violentas aí Tem coisa mais violenta que uma gripe Muito mais É bom Câncer Isso é uma coisa horrorosa de se pegar Muito bem, Júlio Aqui está ele, Zuzu Uma salva de palmas para o Júlio Nossa, eu farei ali Zuzu Eu não vejo você muito preocupado com esse negócio de coronavírus Não, eu não tô É um bom momento Porque eu acho que é só fumaça, diria Por quê? Você acha que é fumaça? Vou falar por quê Segundo o Samirana, é um bom momento da bolsa de valores agora Ela caiu pra cacete E não tem nada confirmado São pessoas mais idosas E no meu grupo de Faria Límeres Na verdade, de Higienópolis, do Peretz Me mostraram que cientistas israelenses Já descobriram a cura pro coronavírus Então, eu acredito que já vai ter logo uma vacina E até chegar, não vai ter nenhuma preocupação Eu não tenho medo do coronavírus A não ser hoje na academia Que eu encontrei um chinês Esfirrando E na hora que eu estava dando uma bela Aquela esvaziada Eu falei, putz, será que pega? Um pouco de xenofobia Acabou o texto Preconciso Acabou? Acabou Eu não sei, pode mais É isso Fui me enrolando Você usa um álcool gel? Eu uso álcool gel, logicamente Talquinho mentolado do Dória Talco Cara, talco mentolado do saco Talco mentolado do saco é uma das coisas mais agradáveis Ah, porque você libera É uma coisa meio de bicha, né? É, mas eu uso na sala O Dória usa O Dória O Marinho também Marinho, Dória Marinho e cheira talquinho Você sabe quem usa talco também? Mentolado Sim Amoedo O Amoedo, obviamente É o grupo do talquinho É o grupo do talquinho É o grupo do talquinho Tem na Sabe o Whatsapp? É o grupo do talquinho É gostoso São alguns amigos Deixa eu falar sério agora Marina Mantega está fazendo uma brincadeira Aliás, eu acho de muito mau gosto Sim A feiticeira da terceiridade Péssima As pessoas morrendo Absoluta Paulista Sim Mas você está brincando Com um assunto muito sério Não é Nossa, minha joelhinha Ele está gripado Dá medo, né? Você esteve na Itália? Não, eu estive na Itália ano passado Mas inclusive se você quiser viajar Eu estou com promoção Promoção coronavírus Eu sugiro Paga só a ida Eu sugiro colocar você de quarentena Vamos levar ela para a China Ela faz mais coisa É só para ela ficar em casa uns dias Não quero Posso só pedir uma gentileza para a Mantega? Para de postar fotos Antigas de viagens Que você já fez Como se fossem atuais É extremamente elegante Parece que você está em Maldivas No Carnaval Não é Eu tenho que vender Tudo foto de 10 anos atrás Igual do Carnaval De marketing Eu já vi que vocês não entendem nada Quando eu posto uma foto É verdade Eu posto a foto do lugar Para a pessoa ver Conhecer O que é que eu posto do lugar E aí a pessoa Ela quer Está indo para aquele lugar É só isso Eu inclusive Quando falo de Maldivas aqui Eu vendo muito mais Então pessoal Vocês podem me procurar Porque o dólar A gente está vendendo A 4,55 Então se você quiser Está caro Bom Vai em outro lugar Está 4,67 Meu amor Então eu acho que é bom Você fechar comigo Ó a doleira E o Cef agora Não doleira Se você vai fechar um hotel Você liga para o Guido E negocia Fala Guidão Quanto é que está o dólar Marina e o Cef Marina e o Cef Conheço o senhor que compra Não é comprar dólar comigo Você vai fechar um hotel Você vai fechar um hotel Você vai fechar um hotel Você vai para o Uniyama Você tem dois lugares para comprar Ou no Safra Ou no Isef Beleza E a coceirinha no tornozelo Claro Com a minha cara Com a pulseirinha Você chega lá e fala Pera um pouquinho Pera um pouquinho Ele pega a pulseirinha Ele só liga a localização E te liga Está 4,75 Vai com a Maldivas Eu acho que as pessoas entenderam Se elas quiserem ficar hospedadas No hotel Se fosse o Aquini Estava morto já Deixa eu falar Uma boa dica de doleira Não é dica de doleira Para levar os trocados Para levar Ah, peraí É para levar o trocadinho É muito bom É a loirão do flat É a sua cabeça oca Põe a máscara Agora deixa eu falar sério com você Nosso homem de Harvard O Samy Dan Ontem deu uma aula aqui Sim Ele deu uma aula Sim E hoje nós vamos falar Um negócio sério Do coronavírus na economia Porque tem muita gente Falando bobagem E o Samy está aqui E ele vai falar sobre A influência da bolsa Esse aumento do dólar Mas Vamos falar isso daqui a pouquinho Pode ser daqui a pouquinho A gente pode trocar a pauta por essa? Claro Eu acho mais Mais quente Mais quente Aliás, ontem Você deu uma Pessoal é O pessoal ficou ligado Com o negócio da gasolina Porque o pessoal Às vezes Quando você começa a falar Dos esqueminhas Que tem no governo Que não é esqueminha Ilegal É legal Tá dentro da lei Mas como a lei é feita Não tem a menor lógica Você sabe que outra coisa Não é A gente tem que estar ligado Óbvio Não é Repare bem Trouxa assim Desonesto jamais É o nosso lema Sim Me falaram também Da conta de luz É É um absurdo Essa é mais Problemática ainda Porque tem O Tem um negócio Que é onde Quem é Onde tá sendo produzida Energia É Que é que cobra Depois a gente vai desvendar É Esses mistérios Desses impostos Embutidos Sim Que os governantes fazem A gente paga um monte de imposto E aí eles vão Inaugurar Obras Como se a gente Como se eles dessem pra gente Essa cambada Como se fosse um favor Agora eu inaugurarei Esta ponte maravilhosa Para a população O nome do O povo merece É O político Isso O nome do político Ondebrecht construiu Esta ponte Mas você fala Porra Esse cara tá tudo no imposto E por isso que o Samy tá aqui Dando aula pra você Agora quem quiser discutir com ele Primeiro traga o diploma de Harvard Se não Me deixa ali na mesa Não precisa É só no Twitter O Delari Não precisa É só no Twitter Que ele discute É Muito bem Estamos aqui com a mesa Boa Um tanto quanto separada É O gordão magro O gordão O Rogério Morgado O André Alba tá aqui Marinho não veio Não veio Por que que ele não veio? A gente ficou brincando Acabou o salto Ele resolveu continuar o carnaval Você tem que ver A gente ficou brincando ontem Mas parece que ele não veio Porque Parece que ele tá com algum problema de saúde Outro caso Eu não sei É um carnaval Aí amanhã No sábado ele vai aparecer No camarote Número 1 Ele tá Vai desfilar Desfilando de pormeiro Peitinho de pombo Ele tá no Rio de Janeiro Lá tem a água d'água podre Lá água zoada Pode ser isso Eu acho que ele tinha maçoterapeuta Mas é o seguinte Ele é muito rico Ele não dá a menor satisfação Vai lá no Einstein Então se você conhece o André Marinho Mande uma mensagem Pra gente dizendo Por que ele não veio Mas enquanto isso Gordão Estamos aqui E a gente segura a bucha Show essa semana Sim, amanhã Atro Renaissance O último show O último oportunidade Pra você ver Talking Show ao vivo Teremos a presença De Eros Prado Eros Prado Meu amigo que você conhece Pagode da ofensa Então compra o seu ingresso No simpla.com.br Que é a última oportunidade Irmão Então vai lá Simpla.com.br Amanhã Atro Renaissance Meia noite É isso aí É isso aí Também tá meio fanho Tá É, abracinho Tô zoado mesmo Da voz Problema, hein Albeta Diga Eu quero saber o seguinte As pessoas nessa emissora O que elas mais têm medo? Da maldição de Alba Ou do coronavírus Eu não sei Porque realmente Algumas pessoas Inclusive Na internet Pedem pra eu imitar Certas pessoas Só que eu não vou revelar Pra não causar um mal-estar Eu imagino quem é Eu imagino quem seja Faça isso por favor, querido Não sei quem é Emílio, eu sei que a mesa Esse momento é deles Posso participar? Óbvio Vou lhe sentir Aqui, ó Levanta aí Rápido A mesa é nossa Eu sei Senão eu também não participo A mesa é nossa Eu vi o Alba Jornal do Alba E eu vi você criticando Nosso amigo Edgar Eu queria saber se tem alguma Eu critiquei Diretinha Eu critiquei Para Edgar Pico Tem certeza? Edgar tá na Bahia agora Tá lá com a filha dele Não, não, só queria saber Se tem alguma Não, não lembro Disso, tem certeza Do Carnaval É? Criticou Não, ironicamente Com humor Eu queria saber se foi Humorismo de primeira Você tá nessa Você acha mesmo, Zucar? Imitou, imitou O que que ele criticou? Não, eu critiquei Só deu uma deixa Pode ser É, isqueirinho É, isqueirinho Não foi Isqueirinho Pode ver lá Jornal do Alba Do Carnaval Depois sou eu Que fico falando as coisas Ele colocou lá as noites Não tô isqueirando Eu falei Tá isqueirando Tá isqueirando O Edgar tá lá na Bahia Tá com a filha dele Tinha embalada Não tá aqui pra se defender Vocês são canalhas Não, eu desejo toda a sorte do mundo pra ele Não tem problema nenhum Muito bem Vamos às notícias? Notícias Vamos, vinteiros Então vamos lá As notícias que nós temos aqui Diretamente da nossa central de jornalismo Presidente culpa coronavírus pela alta do dólar O presidente Jair Bolsonaro Roupou o surto do novo coronavírus pela nova escalada do dólar O dólar fechou ontem em alta de 0,6% a 4,47% A Marina Mantega tem um precinho melhor pra você É um novo recorde nominal O surto da doença já tem pelo menos um caso confirmado no Brasil E várias suspeitas Inclusive a gente aqui que tá com uma puta dor de garganta E também nós temos queda da Ibovespa Bolsonaro, eu quero saber o seguinte Eu quero saber do Bolsonaro, o gordão Eu quero saber se o problema do dólar então é o coronavírus Olha só, Emílio A culpa é desse vírus aí Ou acho que tem culpa eu? É um trocadilho sadio aí, ó Mas a culpa desse coronavírus aí, tá ok? Porque você sabe que vindo da China, isso é coisa de comunista Todo mundo sabe disso Você viu o mal entrou no Brasil, tá acabando com a economia Isso que o comunismo faz, todo mundo sabe disso Agora tem que ficar atento a essa história de coronavírus Ter chegado do Brasil, porque isso não é fake news É muita coincidência ter vindo depois do carnaval E você tem que ver aí, porque talvez esse vírus pegue outro vírus Você sabe aí, no carnaval se propaga aí Talvez alguma DST Cadê a Cedinha aí que eu tô fazendo aí, pessoal? Olha aí a conorreia Cadê a Cedinha? Tô brincando, pessoal O pessoal dá aquela bimbadinha É vírus, por vírus, vamos ficar com a gripe, pessoal, pô Pô, faz abraço Muito bom É, vocês gostam, né, de brincar com coisa séria Tem outra coisa do presidente Presidente Verinha Magalhães tá muito nervosa Eu não fiquei sabendo direito essa história Porque é uma história muito confusa Porque é história de Twitter Twitter é um negócio complicado Twitter é só pra brincar, pô Isso, aí tem um seguir o outro Mas parece que o vídeo que o Bolsonaro compartilhou Era de dois mil e quinze E era uma convocação pro impeachment da Dilma É isso mesmo Mas o vídeo tem a facada Nesse vídeo Confuso Então, era um vídeo de dois mil e quinze Mas no vídeo aparece a facada, Bolsonaro É porque nessa época eu já tinha meu trabalho de evidência É tipo volta ao mercado Eu já sabia prever o futuro Agora a velha Magalhães aí Não tá deixando eu votar no tempo Tá ok? Se eu pudesse votar no tempo aí Eu votava aí na época de sessenta e quatro aí, pô Entendeu? É, sessenta e quatro, pô Essa aí, pô O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele tá chateado Que os caras não votaram lá A carteira estudantil Sim Que deixaram lá, não votaram Que ia ser a carteira de graça E as caras não votaram Aí caducou a lei É a única a ganhar dinheiro em cima da molecada aí, pô E outra coisa que o Bolsonaro tá chate Porque ele tá brigando com o Congresso Que ele mandou lá o... Ele mandou... Fez uma PEC É isso, Bolsonaro? É isso aí Uma PEC Você sabe direito? A PECzinha, pode falar Ele fez a PEC Só que a PEC, o que acontece? A PEC vai lá pra câmera e caduca Caduca Entendeu? É igual a Mariana Quem pega a PEC... É o Rodrigo Maia É o... O Yonha É o Yonha Ele pega e põe na gaveta Aí ele tem a gaveta Se ele quiser que a PEC passa Ele põe em cima Exato Se ele quiser que não passa Ele põe embaixo Exatamente Então ele tá chateado Porque os caras não votaram A DPVAT que ia acabar Exatamente Ia acabar, não acabou? Ia acabar, não acabou? Então, não acabou a DPVAT E não acabou a carteira estudantil Que é trinta e cinco pau Mas pode ficar tranquilo Que eu vou falar com o seu barriga Então, agora não vai passar mais É E agora ele tá fazendo essa manifestação É isso? É o povo contra o congresso Vamos ver se o pessoal é a favor ou contra Essa manifestação Eu não quero fechar congresso não Eu só quero saber Se o povo tá gostando do congresso Tá gostando do congresso aí, pessoal? Aí, tá vendo? Show paverinha É tudo robô dele Tudo robô Tudo mais robôzinho aí, ó Tudo robôzinho Cabinete do óleo É, gabinete do óleo Vai enganar a gente Eu estou comigo aí, tá ok? Professor, tá querendo enganar a gente Eu acho que consegue enganar a gente Pelo amor de Deus É inacreditável que o presidente tenha isso Tinha outros sujeitos fazendo a arminha Lá, faz lá de novo Faz a arminha lá Tudo fascista Tudo fascista Pelo amor de Deus Não tem o mínimo Não consegue Não tem articulação nenhuma Claro Não consegue o quê? Não tem articulação E não consegue aprovar absolutamente nada Nunca aprovou uma lei O senhor não consegue segurar um emprego O senhor nunca aprovou absolutamente nada Claro que eu seguro É que as pessoas que me mandam embora Brincadeira sadia Brincadeira sadia é embora Ouvi-la Muito bem Agora é o seguinte O governo, né? Aposta nessas manifestações Pra dar força a Bolsonaro Não é isso? Apesar dessa repercussão negativa do início Se mandou vídeo Se não mandou Essa papagaiada toda A avaliação do Planalto É que a atitude do Bolsonaro De compartilhar o vídeo Vai dar mais visibilidade aos atos E tem possibilidade de pressionar Os deputados e senadores A tocar as agendas das reformas Por quê? Porque o governo diz Que os caras estão fazendo Um migué Um miguezinho Estão dando um migué Pra não passar O que o Bolsonaro manda É Não é? É isso mesmo E uns chamam de chantagem Sim E outros chamam de outra coisa É, são dois poderes E agora vai ter essa discussão Mas Vamos falar com uma pessoa Experiente Nesse assunto de congresso Que veio do além Para conversar com a gente Doutor Enéas Vixe O texto é grande não Que baixe aquele espírito Que você nos explique essa história Enéas Primeiro eu peço a todos Cuidado com os ouvidos Espera aí Espera aí Vamos lá Pronto Vai lá Enéas Esse congresso Infelizmente é uma vergonha Não é instituição Mas os homens Que se locupletam Do poder Podem aplaudir se quiser Fiquem à vontade Outra coisa Eu avisei Eu avisei desde a minha época Que eles se locupletavam De maneiras pútridas Sempre disse isso E a população tem o dever De pressionar o congresso Assim como eu estou Pressionando a minha garganta Então podem ficar livres E cobrar o congresso Que é um direito ilanenável Do cidadão brasileiro E para terminar Com chave de ouro Meu nome é Enéas Atenção Muito bom Muito obrigado Paim Por apenas um parágrafo Muito bom Muito bem Aí está o Enéas Diretamente do chão Agora vamos falar sério Com quem entende Com quem sabe das coisas Por isso que nós temos aqui o Sami O Sami é o seguinte Vamos falar agora Porque tem notícias Ontem eu vi na No UOL Em todo lugar No UOL Não, não Mas eu vi no UOL Ah, eu sei A culpa do dólar A culpa do dólar A bolsa também Seria culpa do coronavírus Ou do autoritário Vírus Então quer dizer Tem gente que está dizendo Que o dólar A primeira coisa Esse é o dólar O que é o dólar nominal Que o cara fala Não, é recorde nominal Mas não é o récord Eu vou ter que fazer a conta aqui Outro dia Eu vou trazer Mas o que acontece O que acontece Os preços mudam Então não dá para você comparar Quanto 2 reais Há 20 anos Valia muito mais Que 2 reais hoje Porque tem inflação Só que não adianta Só ajustar a inflação brasileira Porque também tem inflação Nos Estados Unidos É muito menor Mas 1 dólar Há 20 anos nos Estados Unidos Valia mais Do que 1 dólar antes Aí você tem que pegar Todos os valores do dólar No tempo Trazer para o dia de hoje Atualizado pela inflação brasileira E descontado Pela inflação americana O dólar mais alto Da história Do plano real Desde 94 Aconteceu no dia 22 De outubro De 2002 Que foi o que? É a pré-eleição É a época de eleição do Lula Todo mundo estava com medo Que ele fosse Confiscar coisa Que ia ter reforma agrária Que ele não ia No final Não teve isso Graças a Deus Melhorou muito o Brasil Tanto é que Nós estamos aqui hoje Nadando de braçada Graças a Deus Podia ter sido Muito pior Aí o que aconteceu Emílio? Aí o dólar Caiu Logo Aí eu falo O Lula quando assumiu Derrubou o dólar Não Mas o pessoal achava Que ia ser tão ruim Que depois Acabou isso Então o maior dólar Da história Aconteceu no dia 22 De outubro de 2002 Se a gente fosse trazer Para valor de hoje Na linha do tempo Na linha do tempo Com esses ajustes Que estão em qualquer livro Básico de economia Seria o equivalente A 7 reais e 70 centavos Então Para comparar O quanto hoje Pesaria Aquele valor Hoje seria 7 reais e 70 centavos No nosso bolso Seria isso O dólar nominal É o preço O maior dólar nominal Da história Tudo bem Mas pesando no bolso Aquele de lá Valeria 7,70 hoje Que a gente chama Valor real Porque você tem que Como você compara Preços diferentes Agora eu vou fazer Uma pergunta para você Você se lembra Na época de Papai Guido Ah sim Eu lembro A fila de Aquela que tinha Não, não Então Mas naquela época Isso que eu queria saber De você Samy Porque eu quero saber O que ninguém fala Sim Naquela época Papai Metia dólar Metia dólar no mercado Comprava dólar Aquele shop Que eles chamam Para baixar o dólar Para baixar o dólar Ele vendia Isso O banco central Vai lá E vai comprar Mas isso quando o dólar subiu Calma bebê Na época que estava 2,30 Você chama Samy Não, não chamo Samy Mas eu entendo Como a coisa virada E é meu pai Quando estava 2,30 Ele não deixava Abaixar mais Ele queria que subisse Um pouco mais o dólar Deixa eu fazer uma pergunta Para você Obrigado Para mim Era 2,30 O dólar na época Do meu pai Obrigado Não, é o seguinte Naquela época Naquela época Pegava muito dinheiro E ficava comprando Para manter A taxa Sim Isso é meio artificial Sim Agora Por que Por que Que o nosso O nervosão Não está fazendo O PG Por que Que ele está Deixando o dólar Não Ele está Ele está Ele fez Mas pontualmente O que acontece Até 99 A gente tinha Um câmbio Que não era Muito flutuante Era flutuante Mas a gente trabalha Com bandas Então Batia na banda de cima Entrava vendendo Batia na de baixo Entrava comprando 99 mudou isso Agora Ele está Existe uma questão Dólar alto é bom Para a economia É bom No sentido Que se exporta mais Então Seu produto Vende lá fora Se envolve É mas Quando você importa Você manda dinheiro Para outros maiores Agora que é ela Já não basta É a secretária É O secretário É o Liveto E o Sérgio Secretária Tem aquele Pega um copo d'água Lá Pega não Tá Deixa Depois Não é Porque atrapalha Minha leitão Minha leitão Tá aqui Minha leitão Então quer dizer O Brasil ele exporta Produto primário Ele exporta bastante Minério de ferro Soja Então quando a gente exporta Entra dinheiro aqui Vai entrar mais dinheiro aqui Sim Mas qual que é o problema De dólar muito alto A importação A importação E começa a ter inflação Então você sempre tem um câmbio Que assim Você quer exportar Mas você não quer ter inflação Nesse sentido A inflação Tá controlada Então por isso que o Paulo Guedes fala Ah dólar alto é bom E aí tem aquela Frase infeliz dele De Dias Que obviamente é infeliz Porque não é o governo Tem que decidir Quem viaja Quem não viaja Pra onde viaja Agora tem isso Agora da bolsa Todo mundo A bolsa Estão falando que é o Caiu Adivinha de quem que é a culpa É culpa do Bolsonaro É culpa do Bolsonaro Mas o que que aconteceu A bolsa O Ibovespa Se a gente pegar O início da semana Até agora Caiu 14% Sim Tivemos problemas internos Aqui Conflito Do Rodrigo Maia Essa questão do vídeo Da Vera Mas não dá pra acreditar A queda ao Bolsonaro Eu peguei os principais Índices do mundo Down Jones Que é o índice americano Caiu 12% Nikkei Caiu 10% Londres 12.4% Alemanha Caiu 11% Ou seja O mundo inteiro Caiu E o país emergente Caiu um pouco mais Mas você não acha Que é o Bolsonaro Que tá influindo Eu acho Eu acho Que o Bolsonaro O que que foi Adelari Porra Tô falando de economia Aqui bicho Todo mundo quer saber Você quer o que O que que você quer Quer ir pra galera Você quer Quer ir pra galera O cara tá dando uma aula Que ontem deu aula Da gasolina Você sabia Você sabia que o Nikkei Caiu 11% Você nem sabia Não sabia nem o que é Nikkei O que que é Nikkei Ele vai falar que é jogador Ele acha que é um tênis Ele acha que é um joguinho É a Nike pirata Ele acha que É a Nike pirata Porra Tamo aqui trazendo Informação quente Samidana Porra Só uma última pergunta Vale a pena entrar na bolsa Pera aí calma A gente quer saber Calma Pera aí Pera aí Tá bom Então vamos seguir Só pra lembrar que Murilo Couto tem hoje Isso aí Murilo Couto Vai ser sensacional Ele que faz o Murilo Couto A gente nem vou seguir o texto Temos o Robert aqui Maravilhoso Temos o Robert Que é o Daniel Faulim de Lima É isso Daniel É isso aí Muito feliz hoje aqui hein Eu não tô muito feliz Tô preocupado É que eu tô um pouco gripado É eu também Meu tô com a minha garganta cara Tá complicado Diz que é o primeiro sintoma Tá travando né Um pouquinho aqui Aquele malboro Não tô fumando Primeiro Que estúdio Top hein Você gostou? Achei top Boa O outro era mais raiz Como falaram hoje aqui Mas isso daqui Ficou show hein E ele é design Então ele conhece Da mesma Eu sou Hoje eu tenho uma agência De design branding Chama Neurona Quem quiser aí Pode curtir lá Compartilhar Não pode contratar a gente Neurona design branding Ó E eu também tenho Uma outra Uma atividade paralela Que eu desenvolvo quadros Pôsteres e Eu trouxe até um regalo Pra vocês aqui O que que é um regalo? Um presente? O que que é? É bom? Eu trouxe um quadro Pra vocês Um quadro? Posso levar aí? Não, não, não Ó Não, não Corona Pega o álcool Pega o álcool em gel Pelo amor de Deus Cuidado hein Mas é o que? Um quadro É um quadro Ah, não posso falar né Não posso falar Mas você É isso aí Auditório Abre ou abre? Se é auditório É maravilhoso Abre, abre É o Emílio É muita falta de educação Você ganhar um presente É o Emílio Aí ele Ele merece Ele merece Nem fudendo Joga fora Ele falou pra vocês Ah, legal É pra vocês Pra vocês? É pra vocês Pro pânico É um presente Pro pânico É pro pânico É pro pânico É aquele que é que pendure Talvez Não, não vou pendurar Tem um telão de 30 milhões Mas abre pra nós ver O que que é isso aí Muito bem Você já causou Puta, o cara já causou confusão Você ganha um presente Você não vai abrir o presente? Tem que abrir, pô Não é meu É do pânico Então, ô pânico Quem é o dono do pânico? É o Jovem Pan É o papel Não tá tão bem embrulhado Não tá bonito Tá bonito sim Não dá Tem uma análise de espessura aqui Pante, papel de padaria É verdade Não, não é Papel de pão Deve ser Mas o que tá dentro é bom, hein Posso abrir? Não sei Não sei Abre ou não abre? Não sei É um calendário gigante No último bloco Quer ver? No último bloco A gente vai ver no quadro Isso é um quadro importante Um quadro de merda No próximo bloco Balança Muito bem Então vamos fazer o break Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Jovem Pan Hoje presença do Murilo Couto Muito obrigado Obrigado pelo presente Obrigado Jovem Pan Jovem Pan Demais Jesus 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 Começa a partir de agora Pra toda a rede Jovem Pan News Mais uma edição do Pra Cima Deles Pra Cima Deles Jovem Pan Polícia Federal indicia Lula, Palocci e outras duas pessoas por doações da Odebrecht Londres é uma cidade fascinante Que se transforma o tempo todo Ainda mais agora que o futuro do Reino Unido está aberto Cheio de possibilidades e incertezas pela frente Eu moro aqui há 10 anos E até hoje descubro nuances surpreendentes da Inglaterra O podcast Londres Real fala sobre isso Toda semana um programa diferente sobre a vida na Grã-Bretanha Esse programa é um lixo Pânico Jovem Pan Pra ele Aê, auditório Muito bom, auditório Aê, aê, aê e você agora Aê, que eu vou chamar os inscritos que compram a televisiva Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso velho e bom auditório diretamente do Poupa Tempo Poupa Tempo Tirando a casa irmão André Luiz Não, a casa André Luiz não é a Federação Espírita Federação Espírita As pessoas vão lá pra fazer a triagem Fazer as entrevistas É muito legal Eu gostaria de ir lá com a Bela Aliás, todos deveriam ir na Federação Espírita que é um lugar muito legal Ah não, tô falando do Poupa Tempo Tá aqui, ó Põe a máscara aí, vai A loira do dólar Pode falar Você falou que não é legal ir no Poupa Tempo Eu falei que foi legal Você vê rico, vai no Poupa Tempo, acha uma diversão Vai lá todo dia Eu fui lá tirar a RG da Bela e meu Você não tinha RG? A Bela já tava meio estragada Esses ricos, eles falam assim Ai, fui no Poupa Tempo Tão exótico Tão exótico É nada, até gravei Só que aí a tiazinha parou Tiazinha A moça me fez Não podia acho que gravar Eu tentei gravar Pra trazer aqui É limpo lá É óbvio que é limpo Eu tentei gravar pra trazer aqui pra você Mas eu acho que não vai rolar Rolar o quê? Ué, te passar, né? Isso aqui no programa Não, o que que você vai filmar? Você não vai Não, eu fui lá tirar Vou fazer palhaçada Vou perguntar Eu vou perguntar Todo dia o Emílio fala que a plateia é de lá Aí eu falei assim Eu tive uma ideia, né? Na minha cabeça a ideia era boa Aí eu cheguei lá no Poupa Tempo Fiz uma É, tipo Gravei a entrada do Poupa Tempo Não sei o que lá Fui falando Que o Emílio usou Não sei o que Aí E a tiazinha falou que não podia gravar Aí acabou a pauta Tirando Londres, Paris e Nova York Você já andou de metrô em São Paulo? Claro que já Quanto custa a passagem? Não tem a menor ideia Aquela passa por baixo Ela tem bicho único Se jogar lá em Sapo Pimba Não volta nem Não volta nunca pra casa Tá vendo como eles são? Vamos andar de metrô, Marina, hoje? Vamos, quer? Vamos Eu garanto que eu chego antes Quero ver passar Antes do quê? É Correndo na frente do metrô É, antes dele chega Correndo ou andando Sei lá, a gente pode Você não sabe Eu aposto Eu faço a baldeação Eu chego antes que você Eu aposto Eu aposto cenzão aqui, ó Você não sabe trocar de linha Na estrada de sete Vamos fazer uma baldeação Claro que eu sei Você não sabe fazer baldeação na sete É super fácil É só seguir o negócio A linha vermelha tá em cima ou embaixo? Só pedi pro meu motorista Tá vendo? Em cima Tá bom Muito bem, vamos trabalhar? Vamos Vamos trabalhar Vamos É assim, os ricos trabalham quando quer Não vem não, eu nunca faltei Tá vendo, vinheteiro? Não, nunca faltou Vai lá É porque tá sem dinheiro pra viajar Ah, não vou não O dó tá 4,55 comigo Muito bem, senhoras e senhores Temos aqui hoje ele Humorista, ator, integrante do elenco do programa É o nosso querido Gentili É verdade De tocar com grande sucesso Seu canal no YouTube já possui quase 2 milhões de inscritos Atualmente está viajando pelo Brasil com seu novo show solo Gala Seca É Aproveitar que a gente está aqui ao vivo Você está na tua casa Você não quer ficar constrangido Isso, você não quer ficar constrangido Então é a maneira de você receber bem Você receber bem Muito verdade Eu sei O que você está rindo, o filha da mãe? O que eu sei que você vai falar? Dá lauda Tá, então O cara fez atorar pra outro cara Então Aí o que acontece A Paulinha é uma puxa Não é que é puxa-sar Ela é uma queridona Sim Muito Ela é uma queridona E você precisa de muita habilidade pra trazer as pessoas Puta, vem aqui, vai ser bom, eu vou divulgar seu chá Só que o filho é da mãe Sandrinho Solícito, você recebe muito bem Muito bem Muito bem E eu acho que, pô Que isso aqui tem que ser uma troca de ideia, dar risada, falar merda e tal Mas o tamanho que a pessoa faz, a introdução Não, isso aí Duas páginas É o Eclesiástico Eu não sabia Fiquei confuso, tô falando várias coisas, eu tô fazendo tanta coisa assim Eu não sabia Não, aí quando vem dois, é duas dessas Acabou o primeiro bloco, né? Se ele lê isso, ele pode ir embora Começamos com ele Então, Delari, pede pra dar um Sinopse Um mini currículo tem que ser É, o Wikipédia É porque eu quero voltar pro De Noite Eu não sei se é Ctrl-C, Ctrl-V Que eles dão lá no Wikipédia É, o Wikipédia Se dá chiqueiro Mas é Nasceu em 88 O que que é? Tem o menor no TP Tem menor não Ah, eu tô, você acha que eu tô lendo aonde, ô burro? Lendo no TP, pô Olha aí Não, mas na verdade você não leu, né? Não, eu parei na metade Parou na metade da segunda carta de Paulo É uma série da Netflix, são 12 episódios Os ouvintes vão desligar, vão falar Puta cara chata, não para disso Senhor dos Anéis Muito bem O negócio é o seguinte Não, nem importa, nada disso é importante O importante é o show O Gala Seca Gala Seca Um é um show de stand-up normal, né? Meu show de stand-up solo, que é o Gala Seca, né? E o Murilo Coach é uma palestra mesmo Tô tentando fazer uma palestra Sério? É, motivacional Tô fazendo o Murilo Coach lá no The Noite, né? Boa, boa Genial Muito importante salvar a vida das pessoas Transformar o mindset de cada um, né? O brasileiro é um povo muito desgraçado E muito pobre, muito humilhado mesmo E é preciso acreditar que vai melhorar a vida, entendeu? Então eu vou fazer uma palestra lá Tem PowerPoint Tem aqueles papéis que tu fica escrevendo Sem dizer nada Faz um gráfico Você quer mudar de vida? Aí bota o gráfico pra cima A galera aplaude Tu já acha que tá bem Toda picaretagem Isso, bota o povo pra dançar Isso, isso, motivacional Yes, yes Pessoal chora, não Até a foca tem um foco, né? Então é isso Você precisa de foco Frases Bota todo mundo pra ficar Igual o Lucas Neto E a pessoa sai de lá bem mais focada Decidida a crescer na carreira É muito importante Obrigado, plateia Vocês vão transformar A vida mudou Qual é a sua diferença com os outros coachs? É muito lindo Qual a diferença sua de outros coachs? De outros coachs? É Eu sou comediante, né? Eu não sou coach, não Eu sou brincadeira Tem gente que pergunta Se é uma palestra séria mesmo Tipo Mas é verdade mesmo? Tu vai me motivar e tal? Eu falo Não Eu só vou te humilhar A intenção é humilhar as pessoas Então bota uma pessoa lá Pergunta qual é a sua profissão? Ele fala E tu fala Pô, mas tu é muito pobre Claro que tu vai ser triste Não tem como E aí É mais convencer a pessoa que ela é triste mesmo Olha o vinheteiro Mandou bem ontem vinheteiro Foi bem simpático Muito obrigado Eu achava que todos os coaches Eram meio humoristas Que dá vontade de dar risa É sempre uma mentira O que eles estão vendendo É bem mais engraçado que comediante Os coaches é muito bom Quando vejo Bota um monte de adulto Pra ficar fazendo Cara, que coisa linda Agora, Murilo É muito idiota Uma diferença Porque os coaches Você sabe que eles cobram Uma fortuna Tem palestra daquele Tony Robbins Um milhão de dólares Pro cara chegar Brincadeira Parece que sim E O pessoal aqui do Twitter Gosta de treta Você sabe E é o que eles falaram Pede pro Murilo falar Porque o Meirelles Que é aqui da casa Falou que você baixa os preços Dos comediantes Porque você faz Você fica em qualquer hotel Quando a gente contrata Põe cachorro Pão com ovo E seu problema De não saber falar não Entendeu? Então o cara fala qualquer coisa Você quer deitar nesse saco aqui? Eu não Tranquilo Deitar nesse saco É gostoso Aí é bom pra coluna E tal Então eu não sei dizer não Esse que é o problema Então pede pra tirar uma foto Com uma caneca lá Da loja e tal Aí eu vou tirando Isso é muito ruim Mas o Meirelles também Ele baixa preço do Instagram E ninguém consegue fechar mais Ele é muito mendigo Ele quer parecer que ele é famoso Ele botava a marca bem baixinho Show pra empresa mesmo E aí eu morro de medo De fazer show pra empresa Que é sempre muito ruim Vai fazer stand-up na empresa Ninguém quer assistir A pessoa tá obrigada Ela acabou de tomar Um sermão do chefe Mourão do RH não dá risada É muito ruim É sempre muito ruim Eu já saí chorando Já de show de empresa Então é bem humilhante Bem vergonhoso E aí eu queria fazer o do coach Que aí eu não preciso fazer stand-up Eu só fico mostrando foto No powerpoint E xingando as pessoas Então o meu objetivo É ganhar dinheiro Mas nenhum te ajudou Porque eu lembro Do momento da tua vida Você no escadão da Sumaré É um lugar onde as pessoas fazem exercício E eu te vi muito triste Talvez por um término de namoro Esse todo humorista É muito triste E algum desses coaches Te ajudaram Tipo a ficar mais motivado Eu li mesmo Alguns livros de coach Pra fazer Eu li uns 4 livros de coach E é bom que esses livros de coach Eles são bem pequenos A letra é bem grande E o espaço é bem Então tu lê dois Tu fala Eu sou uma espécie de gênio Eu sou intelectual Eu entendi tudo E ele não fala nada Tu contrata o coach Mil reais o dia Ele olha pra te falar Seja você mesmo Vai tomar Porra A única coisa que eu não quero É ser eu mesmo Se fosse bom Eu não te chamava Todo dia eu fui eu mesmo Não teve um dia Que eu acordei Eu era o Luciano Huck Entendi Então Porra É muito bom Eu li uns 3 livros desse aí Tô tentando plagiar Peguei aquele Paulo Vieira Lá que faz as palestras Nossa gente Esse é o mais legal Nossa você pegou meu livro Pra plagiar gente Você não acha ele Não é esse o Paulo Vieira Não Esse é até melhor Peguei o mais magro aí E mais hétero Brincadeira Paulo Vieira Nossa gente Mas aí eu Então é só plagiando É mais hétero que esse Nossa O que eu mais O coach O coach O coach Claro Nossa eu não acredito nisso Vou te processar Mas o Paulo Vieira É brincadeira Tá gente O Paulo Vieira não é bom O coach É ótimo Ótimo o coach Minha mãe fez O coach do Paulo Vieira Depois eu descobri Eu tava sacaneando Lá na minha família Aí eu descobri Que todas as minhas tias fazem E fico gritando Elas vão no trabalho Entra no banheiro do trabalho E fica E aí volta pra trabalhar Entendeu E aí muda a vida Não chega lá E agora é outra história A promoção A empresa começa a lucrar Muito, muito Lucra demais E aí eu tava sacaneando E descobri que minhas tias tudo fazem Aí comecei a falar que era sério Não, mas eu gosto também Eu acho muito bacana Me ajudou, transformou É, me ajudou muito Eu tô Mas eu tô mesmo Agora eu vi que era importante Arrumar a cama Aí eu arrumo a cama Entendeu É Comer Comer Todo dia a mesma coisa Comer todo dia a mesma coisa Então eu tô tentando fazer Uma rotina de coach Entendeu Pra mudar a minha vida Me falaram que é muito importante Então eu tento fazer isso Eu arrumo a minha cama Tomo um café da manhã Aí do meio dia pra frente Eu já não consigo Que você ia Meu próximo objetivo é Não me drogar ao meio dia Aí eu já pergunto Mas o que é perigoso pra você Você é um cara que já teve toque Né, meu? Toque? Muito? Então, agora você fazendo Esse lance de coach Tipo, arrumar cama E tudo mais Não é perigoso você pegar mais toque? Já é um toque Não é pela organização É só porque eu acho que se eu não arrumar Minha mãe vai morrer Então fala os toques que você tinha Que se eu não arrumar Ó, pra calçar o tênis Por isso que eu uso chinelo Muito tempo É, pra calçar o tênis Eu tinha que pegar a meia Do pé direito Botar no pé direito Virar do avesso Botar no pé direito Aí depois fazer a mesma coisa No pé esquerdo Depois com o sapato Então eu ficava uns 12 minutos Pra botar um sapato Entende? É, você é loucura Mas você não tá mais nessa Não, agora eu parei Tenho um pouco Mas agora eu parei Mas é terrível, né? É terrível Se não fizer alguém morre E é sempre a mãe É sempre a mãe Qualquer hora que a minha mãe morre Pra eu me liberar É uma força ruim Eu tinha que beijar a cabeça De uma santa É de simetria Simetria, exatamente Encosta numa porta Não, mas isso aí Do cotovelo A gente zoa Mas é terrível Sim O pessoal perde a vida inteira É um inferno, cara É um inferno Eu tinha que beijar a cabeça De uma santa E eu ficava falando Com meus amigos Que eu era ateu E eu pagava de ateuzão O bagulho é ateu O bagulho é ateu Na ciência Eles vamos sair Aí eu ficava beijando A cabeça de uma santa Diabo é isso Não, não Caiu aqui o negócio Às vezes eu ia Com meus amigos Lá fora E voltava Pra beijar a cabeça da santa Sem ninguém ver É que é maior De um tempo Não é só ateu Eu sempre quis ser ateu Mas eu nunca consegui Bacana Consegui Minha família espírita Porra O que você quer Ser ateu Você paga de bonzão É muito maneiro Mas se beijar a cabeça da santa Tua mãe não morre Você vai Não É Porra Mãezinha Eu gosto muito da minha mãe Porra Não dá Que é a única pessoa Que aceita a gente Como a gente é É É a única pessoa no mundo Sabe tudo E gosta É muito lindo Agora você sabe Uma coisa que eu tava Que eu tava pensando Aqui enquanto estava falando Por exemplo As pessoas não conseguem Entender muito Que o humor A comédia Ela é baseada Na humilhação E na decepção É verdade Se a gente não tiver Essas duas coisas Esses dois componentes Não tem graça Nenhum Não tem graça Que graça teria Se o mundo fosse justo Qual é o humor O mundo é justo É Você já sabe É uma justiça E o porra Não tem pra onde A piada é quando Dá uma coisa errada Sai ali do rumo Então Por exemplo Pô gordura É isso que eu falei Outra vez Olha aí O Morgado Ele não precisa falar nada Você viu uma foto dele Eu já botei no meu show Bota uma foto de um gordo O povo aplaude Emílio Eu não falei nada Eu não vi piada com o gordo Eu nem falei nada Só botei a foto Uma pessoa redonda Já dá vontade de sorrir Dá vontade É coach Gordo é coach Gordo é coach Então eu sei que é maldade Isso aí Mas não tem cara É difícil Falar em humilhação Você quando criança Recebeu carinhosamente O apelido da sua família De Teleton Teleton Meu apelido era Teleton Eu era a criança mais feia Todo Natal lá em casa Todo Natal lá em casa Tinha um concurso Que era escolher Quem é o primo mais horrível Da família A disputa era violenta Meu amigo Tinha gente de Brasília De Goiânia O pessoal Olha a boca do Matheus Pega a colher de feijão Bota na boca do Matheus Aí entrava Aí ficava todo mundo assustado E eu ganhava todo ano Entendeu Um grande campeão Ela chegou o Teleton Aí eu vinha todo Aí eu pensava É doente Meu pai não É só feiura Gente E era sempre uma brincadeira E eu achando Não é brincadeira mesmo Não sou feio não Acho que é uma brincadeira Meu pai Aí quando eu entrei Depois eu vi que era feio mesmo Muito bem Eu vou fazer o seguinte O Vinha Eteira Eu quero falar sobre a música MPB E ele é rapper Ele é rapper É rapper negro Eu sou rapper negro Exatamente Isso me chateia muito Muita gente até hoje Me chama de branco Eu sei Eu sei Eu tô ligado Eu tô ligado Pô a gente conhece Desde o tempo lá do Malhaçã Não Lá de que o Ceará Trazia uma 29 polegadas Lá na Iamada Em Belém Iamada Eu ia toda semana Ficava pulando atrás De vocês gritando lá Eles iam lá Exatamente Lá em Belém É uma loja Não sei se tem ainda Faliu já Faliu é E a Iamada era uma loja Uma grande loja de Belém E eles iam fazer Apresentações Da OI O Ceará Foi lá Trouxe uma 29 polegadas O cara falou Não Eu mando pra você Eu mando Ele não confiou Ele não confiou No seu Iamada E trouxe Uma 34 Na cabeça Era aquela TV de tudo Ele falou Não, não Pode deixar que eu levo Eu levo Não embala não Ele trouxe a caixa no avião Ele queria colocar no avião a caixa Ele falou Não, a gente despacha pra você Vai de cargo Não, não, não Eu levo Faz questão de levar Confiava bastante Daqui a pouquinho Nós vamos falar sobre A música popular brasileira Que eu acho muito importante A colocação Do Murilo aqui Ó, deixa eu passar pra vocês A agenda Que é uma agenda ampla A gente tem muita coisa Gala seca Que é no Eva Vilma Eu já gostei muito Dessa palestra Que é a palestra Que é o Murilo Cout Dia 1º, domingo Então, sábado e domingo Dias 29 É agora, né? É agora Sábado Show Gala seca No Eva Vilma Dia 1º, domingo Tem a palestra Murilo Cout Também no Eva Vilma Dia 5 e 12 E quintas-feiras Em pé na Puta, é show pra caçada É, então, é Isso aí que importa Toda quinta-feira No Teatro das Artes A gente vai entrar em temporada A partir dessa próxima quinta Então, isso aí vai até o fim do ano É o grupo Em Pé na Rede Teatro das Artes É lá onde o O Shopping Dourado Com o Rabin Tá fazendo a temporada lá Muito bom lá também Rabin tá triste Eu soube Você não soube? Que outro Eu te falo Fala no intervalo Nossa Rabin tá Tristinho Muito bem Ó Todas as quintas Ele vai fazer Aqui Um mês Aqui no Teatro das Artes No Shopping Dourado E vai gravar O Comentando Histórias Esse é quadro do YouTube? É Do Puta, você também Aquele seu que você faz É bom A Engabaú Connection Ah, é A Enguera Connection A Enguera Connection A Enguera Connection A gente vai Tinha Tinha o Osasco Osasco Connection Deu uma treta Virou a Enguera Connection É, deu treta na cidade A galera do Osasco Prefeito tá muito feliz comigo Tá muito satisfeito Ganhou a chave da cidade É bom não brincar Com essa galera de Osasco É melhor não brincar Circuito das Armas Osasco Osasco, Carapicu e Cotia Osasco, Carapicu e Cotia Bacana, hein Ó, pessoal Como vocês, hein, gente Parabéns aí O trabalho que vocês têm feito Não tenho medo O prefeito ficou bravo Ficou bravo Ele ficou bravo Mudou para a Enguera A Enguera Connection Dias vinte e dois Em Londrina Dia vinte Dias 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 Todo dia vinte e dois Dois Dias Claro Dias vinte e dois Em Londrina Vinte e sete em Curitiba E vinte e oito Rio Branco no Acre Assim Mamonas Assassinas morreram Ele tem o mesmo avião Me lembrou agora De Mamonas Coitado É a ganância É a lembrança Podia deixar uma homenagem Já aqui gravada É só não vir para o Guarulhos Se acontecer alguma coisa com ele Imagina assim Mamonas Não é muito Não, não, não Vamos fazer Vamos aproveitar a fase Daqui a pouquinho A gente volta hoje Presença Ilustre Moreno Couto Aqui na Jovem Pan Aí galera Começou de novo aí ó Pergunte pro Vampeta Sem corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Tamo junto Vamos né Final da Copa do Mundo Brasil e Argentina Continua secando o Brasil Eu toço para eles Ganhados dos irmãos Lógico Pode ser Brasil e Argentina Pode ser Alemanha e Argentina Pode ser Inglaterra e Brasil Brasil e China Quem for o Brasil Na final da Copa do Mundo Eu toço contra o Brasil Ainda quero ser lembrado O Brasil só vai ganhar a Copa Depois que eu morrer Vem com o Goiás Velho Vamp Porque hoje em dia Não existe jogadores doidos Igual a você Edmundo, Edilson Romário Caras que criavam confusão Zoavam e resolviam dentro de campo É, o mundo tá mudando né Mas ainda existem alguns loucos Aí no futebol mundial Mas se estão andando Em futebol brasileiro Na atualidade Talvez os mais malucos Seja hoje o Felipe Mello Tá faltando mais uns guerreiros Que zoavam fora de campo E dentro de campo Eu vou resolver Igor Luiz Fala bom velho Vamp Aqui em Brasília Dizem que você levou Uma baita foda de Ivete Durante a comemoração do Pedro Tá verdade? Ivete é minha grande amiga né Minha conterrânea retada Gravou até clipe no meu cinema Né Pro Luiz Gonzaga Em homenagem ao final Do Luiz Gonzaga Na Copa do Mundo Eu vim bêbado mesmo Tava bêbado Em cima do trio E eu brincava com o Ivete Ela cantava Quero o meu negrão do lado Eu digo Você tá cantando pra mim E ela falava em cima do teu Gente eu não posso cantar Que a Vampeta tá me cantando Hélio Araújo Fala velho Vamp Sinte alguns jogadores Horrorosos de você Esquentava a cabeça E não tendia nada Para estar jogando futebol Rapaz Eu sempre me devei Com meus companheiros Lógico que Nem todo mundo Tinha aquela qualidade Por exemplo Desde o Corinthians Eu me dava bem com ele Mas chegou a jogar Poucos jogos Que foi ao tanque E a torcida pegava no pé dele E depois desse cara Se tornou atleta do River Do Boca Fez gol na América Começou a fazer gol Na América toda Chegou a seleção argentina Mas no Corinthians Não conseguiu dar um chute Vamp O Mário foi injustiçado Em 2002 Sim ou não? É quando se ganha Né Não há injustiça A seleção que foi A Copa de 2002 Poderia ter ido o Romário Poderia ter ido de Mundo De Jauminha Juninho Pernambucano Tinha cinco ou seis Para cada posição Né Mas o Romário Infelizmente Nas eliminatórias Apontou E ficou de fora da seleção E aí foi o Ronaldo O Rivaldo E o Ronaldinho Que fizeram a diferença Holanda Ou Itália? Holanda Holanda eu voei Voei Sonave Bozelli Ou Love? Vagnelove Sem dúvida Vagnelove Disparado Saia Ou vestido? Ah eu gosto de Uma moleque Com um belo vestido Fica muito mais elegante Morder ou lamber? Ai lamber Mudar o passado Ou prever o futuro? Ah prever o futuro O passado Ficou Mas o mais gostoso É prever o futuro Aí galera Acabou de novo Mais um Pergunte pro Vampeta Sem corte Na próxima semana Estamos juntos Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Dessa vez eu acertei De prima Tamo junto É nóis Olha vocês sabem que eu estou de volta Eu gosto muito de fazer esse programa Aliás é o momento do dia Que eu fico mais feliz Sim Eu venho trabalhar muito triste É mesmo Puta eu venho com o pé nas costas pra trabalhar Quando eu venho aqui Eu vejo E principalmente essa nossa audiência Olha só quanta moça bonita Chiquinho Quando a gente tem Não é Delari Delari tá selecionando E não tem seleção Não é que nem lá no Nenote Não Que o Gentili tenta pegar todo mundo Que os mais feinhos A gente seleciona As pessoas mais feias do Brasil Elas tão lá Não, não Não é não É o contrário Vai dar uma olhada Não, não Lá Lá é o Osasco Lá é o Osasco Lá é o Osasco Demora Bonitinho Você é um filho da mãe Que bonitinho O gelé é foda Mas o comissário tem que ser um pouco mais afrescado Agora vai mexer Agora que eu tenho certeza Os aeromoços É, aeromoços Deixa eu falar sério agora O pessoal é o vinteiro como personagem Hoje aqui Hoje é a sorte Uma presença ilustre Murilo Couto tá aqui com a gente Tem o show dele Atenção você de São Paulo Show solo Gala Seca É muito bom o show do Murilo No teatro Eva Vilma Dia vinte e nove Sábado Dia primeiro Palestra comedy O Murilo Couto No Eva Vilma também Então sábado e domingo Tem Murilo Couto Pra você do Tato a Pé Tem metrô fácil O teatro é muito bacana Vale a pena você assistir De cinco a doze De março Ele vai estar Em pé na rede No Teatro das Artes No Shopping Eldorado Tem gravação Do quadro dele Dia sete Em Brasília Dia oito Sorocaba Dia treze Tudo março Presidente Prudente Dia quatorze Marília Também depois No dia quinze Bauru Você do interior Dia vinte Campo Mourão Vinte e dois Londrina Vinte e sete Curitiba E no dia vinte e oito Rio Branco No Acre Curitiba Rio Branco A gente sempre escolhe Uma logística Da produção É uma logística boa Ô Murilo Explica pra turma O que quer dizer Galaceca Que é o nome do seu show É então Galaceca É uma expressão lá em Belém Que significa quando o cara É cabaço né Mongoloide Trouxa Bobo Que a gente chama de vinheteiro Isso É o vinheteiro É o galaceca O que que é galaceca É que galaceca Quando o cara é muito bobo O cara não come ninguém Não pega ninguém E gala em Belém É Esperma Isso Então lá em Belém Se diz é assim Quando o cara não come ninguém Algum momento da vida dele A gala seca Dentro do ovo Entende De alguma forma No corpo humano Essa gala seca Sobe e se aloja no cérebro Eu não sei como é que chegou Nesse lugar Mas eu não sou médico também Pra saber que é essa Que liga o ovo em mente Mas deve existir Então o cara Quando tem pedaço de porra Empedrado na mente Ele age meio vinheteiro Ovo Então é uma gira Que se adequa muito a mim Entende Mas lá tem o boto O óleo do boto O óleo do boto Puta Ó Vou falar uma coisa pra vocês O que que é óleo do boto Eu vou falar um negócio pra vocês O óleo do boto Pra que serve isso Meu Você passa o óleo do boto Chove mulher Já passou É mesmo Claro O pessoal de lá Me manda É Puta Você não sabe Vocês não sabem Tem lá no Mercadão No mercado O ver o peso O ver o peso É um mercado É um lugar Eu vou falar uma coisa Belém é um lugar Encantado Puta louco Puta cidade Culinária Maravilha Cidade muito bacana Quem não conhece Cara Belém Belém é um lugar Sabe Sei lá Meu Arrepia É um lugar bacana A comida Espetacular A cultura As músicas As festas Musical pra caramba Aquelas festas Aquelas festas Tecnogrega Tecnogrega Isso é doido Rubi Mulheres de salto Mulheres de salto Ladrões Dedicadíssimos Não param Não param Vou falar uma coisa pra você Não tem ferado Tem rock'n'roll De primeiríssima qualidade Em Belém As bandas são muito boas As bandas são muito boas Não tão zoando não Você sabe É bom demais É verdade Até por isso agora O Murilo é cantor A cena de rock em Belém É gigantesca É grande mesmo Porque a galera não fica sabendo Tem um festival de punk Agora que deu o problema O Facada Fest Sim E aí fizeram o Bolsonaro Com palito Já tinha esse nome Facada Fest Antes da facada E quando veio a facada Pô Perdeu Ficou lindo Agora AMPB Tem que acabar Chega Já deu Já deu Tinha um tempo que era bom Era legal Mas hoje é chato É um velho com violão Não é bacana Não é uma coisa boa de ouvir Wesley Safadão Todo mundo fica alegre De javan Tu já dorme antes do van Entende? Então é muito chato AMPB é muito ruim É uma coisa chata de falar Mas precisa ser dita MPB era bom no tempo Que os militares Pancavam os cantores Exatamente Não é isso? Exatamente Exatamente Isso Porque era o momento Que a gente gostava Exato Toda uma música Chega o Borja lá Apesar de você amanhã De ser outro dia Tu fala É verdade Amanhã não é hoje É outro dia É normal Aí tu fala Não, essa música está falando Da repressão violenta Tu fala Meu Deus Essa música é genial O Gilberto Gil Gilberto Gil Lançou um disco Ele era toda hora Espancado Aí não é mais Não é mais Não é perdeu a graça Perdeu a graça Aí botou um disco agora Ok, ok, ok Alguém aqui ouviu o disco Do Gilberto Gil? Ninguém Estou perguntando isso No Brasil inteiro Ninguém ouviu Nem a Preta Gil Ouviu o disco Do Gilberto Gil Porque é ruim Tu ouve É a mesma coisa A voz é boa O violão está trabalhado Mas está faltando Aquele exiliozinho Entende? Falta um choquezinho No mamilo Falta borracha Faltando aquele rato No ano Sim Tu ouve Tu gosta Mas tu pensa Alguém bate nesse véio Com um cacetete Pelo amor E a música erudita E o Caetano E o Caetano Não, então o Caetano também Chico Buarque Chico Buarque pra mim É o pior problema É um grande representante Escreve muito bem E tudo mais Mas a voz dele Está uma tacuara rachada É a coisa mais feia do mundo Imagina o Chico Buarque Hoje no The Voice Ele aprova De jeito nenhum Nunca Bota MC Livinho E Chico Buarque Quem que é artista aqui? Não tem coisa disso Aí o Chico Buarque chega lá Não, vou cantar a música Cale-se Aí tá lá, né Pô, Cláudia Leite Michel Teló São as maiores mentes Da música brasileira Claro, talvez Do mundo E aí o Chico Buarque chega lá Vamos lá Aí entra o piano Aí vem o Lulu Santos Ai, quero ver Vamos ver Vamos ver Assim, eu ouço E aí, vamos lá Lá vem a voz do anjo Aí o Chico Buarque vem Pai A voz da de mim É esse cálice Pai Lula Santos já Termina o namoro Lula Santos, você tá de sacanagem Você quer ser cantor Você quer ser uma buzina De pipoqueiro Seu velho É, eu acho também interessante A MPB, ela Eu não sei o que acontece Ninguém escuta E pra dizer que é inteligente Fala que adora E você não pode falar Que a MPB é uma porcaria Que a turma aponta o dedo pra você E fala que você é ignorante Isso, isso Isso é que deixa a MPB pior E outra coisa Se você escutar mais de duas músicas A MPB Dá vontade de oferecer o Lulu Por exemplo É uma música Que ninguém joga A gente já tá com uma vontade Que é um violãozinho Que tá liberando Ela causa isso Por exemplo E mulher MPB Tem É, tem também Tem mulheres também Então, o problema é que Isso não pode deixar Não pode deixar Não pode, né Não pode Poesia É outra coisa que o pessoal gosta muito Fala que é bonito Aí fala Ah, Fernanda Pessoa, lindo É ruim É ruim Chato Eu lembro aula de literatura O professor falava Vamos ler poesia A turma inteira Uma hora já dava uma dormida Que tu pensa que tem química Tem que descansar pra estar acordado E aí ele vinha Ah, não, vamos ler Fernando Pessoa aqui Olha só Fernando Pessoa Ô, vento Ô, vento Ô, vento Ô, vento Venta 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 Ó, vento Venta 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 Cara, aí vem a Maria Gadu Com o violão Vamos musicar Venta Venta Cala a boca, Maria Gadu Essa merda é ruim no livro Tu quer botar na rádio Não pode deixar Tem que segurar essas Maria Gadu Não pode deixar solta Que ela sai fazendo merda Entendeu? Tem que ter uma lei brava MPB proibida Proibida Por exemplo, lei número 1 Lésbica não pode comprar violão Não importa Não importa Não é certo? Falou agora, Emílio? Boa, boa Obrigado, Emílio Pode fazer o que quiser Menos comprar o violão Não, violão Ah, não Eu quero que tu compre uma flauta Um pandeiro Não, não Porque ela pega Dois minutos e começa A vida é trem bala, parceiro Ninguém quer, velho Ninguém quer, velho Não pode deixar Então Ah, mas eu sou lésbico E quero me expressar Essa lei é homofóbica Não é Não é homofóbica Você pode se beijar com sua namorada Na frente da loja Você casa na igreja Adota dez filhos Agora quer dedilhar? Xereca É pelo bem geral Não é por mim Claro É cultura Cultura Ela trouxe uma linha de raciocínio É violão? Não É sério Você quer dedilhar Balança esse dedo Mas no lugar sem Toca um baixo em outro lugar Sem oferecer risco Aí a lésbica vai falar Murilo, você está me tirando da cultura Não estou Não estou Eu estou tirando do MPB Que é chata Larga o violão Pega um DJ e faz um funk Isso sim é bom Não tem país que faz funk melhor que o Brasil Sim Nenhum faz Mas não é por isso que a gente vai desprezar a nossa arte E aí, por exemplo MC Carol Uma compositora de primeira linha Que eu dou aqui de exemplo Para todas as mulheres que querem ser artista Entende? Com uma música ela já derruba a trembala inteirinha Até o mesmo tema Para não fugir muito Que o tema é Meditransporte A música é Liga pra Samu Muito boa essa música Sim Conhece? Liga pra Samu Só o refrão já reabeta Liga pra Samu Liga pra Samu Ela quis transar com três Deu hemorragia no... É uma, né? Olha o vinheteiro É bom demais Sensacional Ele não gosta de música sua não O funk é melhor do que o MPB O MPB é horroroso Ele não gosta da imudida Esse cara Tá aqui no programa Deixa eu passar aqui pra vocês O Gala Seca Que você já sabe o que é Gala Seca Gostou dessa música Eu amei É ótimo Eu gostei Depois eu te mando Tem uma muito boa também Que é Tô fumando crack Essa é a melhor Tô usando crack Se prostituir faz parte Não é? É linda a letra Eu adoro Larguei a maconha Fumo crack Que é mais light São muitas partes bonitas Ai meu Deus do céu Deixa eu falar Show solo Gala Seca Daqui a pouco a gente vai falar Vou fazer um break rapidinho Mas vou passar aqui pra vocês E o bom O bom Do Murilo Do espetáculo dele É muito bom O show dele é muito bom Eu sou fã Desses caras Ele se desculpa com a platana Toda hora Toda hora Toda hora Essa aí Já contei quatro desculpas no show É muito bom Que ele se Vocês já foram ver o Murilo? Vão assistir Eu vou Porque é o seguinte Se alguém se sente Porque A gente normalmente Hoje em dia A gente tem muito esse negócio De pô Politicamente Correta Mas ele se desculpa Ele tá pedrado Ele se desculpa Muito Muito Ele é muito humilde Muito Muito É assim que você fala Ele é Pô Que cara legal Eu tava profundamente ofendido Mas agora É um cara que fala de crack E a gente aplaude Ele defendeu a ditadura E o espancamento Mas no homem tá tudo bem Tranquilo É bom demais Muito bem Dias 29 Sábado agora Aproveite aí Show solo Gala seca No Teatro Eva Vilma No dia primeiro Domingo Tem o A palestra comedy Que é um coach Murilo coach No Eva Vilma Então sábado e domingo Dois espetáculos aí Pra você em São Paulo De 5 a 12 Em São Paulo Em pé na rede No Teatro das Artes Do Shopping Eldorado E as gravações Do quadro Comentando histórias 7 em Brasília Tudo março 7 em Brasília 8 em Sorocaba 13 em Presidente Prudente Dia 14 em Marília 15 em Bauru 20 em Campo Morão 22 em Londrina 27 em Curitiba E 28 em Rio Branco No Acre Vamos fazer um break Rapidinho Já já a gente volta Com Murilo Couto Aqui na Jovem Pan E começou o Drops da Pan O seu resumo diário De entretenimento Em 2 minutos Ou 3 E nesse Carnaval Nós fomos às ruas E rolou Desfile de fantasia De doguinhos Bandinho infantil Bloco dos Beatles E você vai saber Quem passou aqui Pela Pan No Carna Pan E nesse Carnaval O Drops foi às ruas E até virou meme Na internet Nós visitamos O Carna Kids Um bloco Com bandinho infantil E o Pet Day Um desfile De fantasias De cachorrinhos A criatividade Rolou à solta E teve de tudo Fadinha Pirata Colombina Arlequina E suas rendas E orelhas coloridas E a grande vencedora Da noite A Dog Pit De Malévola Acompanhada De sua Malévola Mãe A doguinha Desfilou a caráter Com direito a chifres E tudo mais E ainda dá tempo De se inspirar Nas fantasias caninas E levar seu pet Para passear Que tem bloquinho Rolando esse fim de semana Mas tá achando Vou te contar Vou te contar Quem passou aqui Pela Pan Na nossa cobertura Do Carna Pan 2020 Simbora A Jovem Pan Cobriu o Carnaval De São Paulo Rio BH E Salvador Como a turma de peso Entre eles Lígia Mendes Eric Surita O Obuque Manu Caiado Rogério Morgado Mui Laer Érico Aires Teve entrevistas Cobertura de bloquinhos E dos desfiles Das escolas de samba E passaram Pelo Carna Pan Anitta Tiago Abravanel Xande Avião Michel Teló Banda Eva Bel Marques Cláudia Leite Jorge e Matheus Ferrugem Ludmila Gretchen Léo Santana E muito mais Se você perdeu Procure nos nossos canais Do Youtube Por Jovem Pan Entretenimento E Jovem Pan News Pra assistir a melhor Cobertura desse Carnaval É isso aí É nesse clima Saudoso de folia Que a gente encerra Mais um Drops E voltamos na segunda-feira Com nossa programação normal Fica ligado no nosso site Jovem Pan Ponto Com Ponto BR E procure nas redes sociais Por Jovem Pan Entretenimento Tchau, tchau Esse programa É um lixo Ponto com Jovem Pan Muito bem meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Estou aqui no arroba programa pânico Tem várias Várias O pessoal gosta de você As lésbicas O GLBT ama A ama Só me adora Gosto toda a ideia Muita menina vem falar comigo Falar Vou parei de tocar violão Depois do show Várias Cabelinha raspadinha Se parei de tocar violão Na Carolina Vai no show São Paulo Eu vou Eva Vilma No Tato a Pé Já compra Onde compra o ingresso Murilo Couto Sábado e domingo Sábado e domingo Não é Eva Vilma Tato a Pé Metrô Fácil Você chega lá Vai 5 a 12 Aqui no Teatro das Artes Esse que não é 5 a 12 não Desculpa É melhor É todas as quintas do mundo Todas as quintas do mundo A gente botou errado aí Mas todas as quintas da vida Todas as quintas da vida Do mundo inteiro É Vamos ver até onde o teatro aguenta Não tem nada pra acabar não Só pra começar Ah entendi Nunca mais vai viajar Então é o seguinte Toda quinta A partir do dia 5 Não A partir do dia 5 5 do 3 Isso A partir do 5 Do 3 toda quinta Mas é bom falar que é mais curto Que aí os caras vão Não é só essa quinta Só essa Mudamos 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 tudo Então só quinta Dia 5 Dia 5 Quinta dia 5 Em pé na rede Onde ele grava também o quadro Comentando histórias Aí Presta atenção Ribeirão Preto Os caras não prestam atenção Burro Vem pra Ribeirão Preto Mas você falou errado Burro Caralho filha A loirão do dólar Que eu falei errado Você falou que dia 5 A doleira A doleira Olha o Iussef A doleira Ela tá com a banquinha aqui Você falou que dia 5 É em Ribeirão E não é Em São Paulo O jegue O jegue O jegue O jegue Quando vai O jegue Hortência Presta atenção Posso falar Os ouvintes lá do Twitter Eles mudaram O meu apelido Para um apelido Muito melhor Qual Qual que é Eu não lembro O nosso Angela Bismarck Peraí Não mas era uma mulher bonita Peraí Hortência Presta atenção De 50 anos Sidney Sidney Andréa de Nobre Sidney Murilo não virá em Ribeirão Preto Esse mês Você que lia pra Sidney Não sei Eu vou ler agora Presta atenção Brasília dia 7 Dia 8 Sorocaba Dia 13 Presidente Prudente Dia 14 Marília Será que tem Ribeirão Preto? Calma Quem sabe Calma 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 Dia 15 Bauru Dia 20 Campo Mourão Paraná Certo Dia 22 Londrina Dia 27 Curitiba E dia 28 Rio Branco Como você vê Não tem Ribeirão Preto Não tem Pra São Paulo Nem Osasco Nem Osasco Só o prefeito Só o jantar na casa do prefeito Prefeito vai oferecer um jantar de honra Para o nosso Osasco Conex Sim Que ele pediu pra tirar Vai ganhar Senão ele é um mental IPTU No SBT Aí o Silvio Santos falou Olha Não pode mais Não é tão engraçado assim Não é tão engraçado Não dá a mão do nome Aí Ganhou a chave e a cidade Não é uma merda né Murilo Você é um cara que tem um gosto musical peculiar É E é um rapper Sou rapper Negro Como foi o seu encontro com o Mano Brown No show dos Racionais Foi muito emocionante Morgado Desgraçado Eu fui no show do Racionais com o Morgado Lá em Caieiras Lá O bagulho é doido né E aí eu não Eu quero ser rapper Mas é difícil né Ser rapper assim E aí eu achando que pra mim Quem começou o rap no Brasil Era o Gabriel Pensador O Charlie Brown Racionais Racionais É aquele que cantar Dois, três, quatro, cinco meses Não véi Racionais é outro Vou botar a música aqui pra tu decorar Tem que chegar decorado Senão pega muito mal Aí começou lá Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do Vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira do um HK Eu falei Pô eu não sei mesmo Eu nunca vi Eu nunca sabia E aí quando eu ouvi Mano, três, quatro, outro minuto de música O cara não repete uma palavra Não tem um refrão Nananã pra nós cantar junto Nananã Falei, o bagulho vai ser doido Aí eu peguei só o tom dele Nananã Nananã Aí eu ficava no show assim Nananã Nananã E aí teve uma hora que ele faz um Han Né Ele tá Seu filho não quer ser preto Han Que ironia E eu não sabia Todo mundo foi Han E eu Nananã E aí a galera Que esse mongoloide tá fazendo aqui Branco mongoloide E aí eu comecei a fingir Que era doidão Nananã E aí eu pisarino de lá Pra não pegar porrada Tava muito tenso E aí o Borgato falou Eu sou amigo dele Vamos lá Não falei que sou amigo Ele vai te adorar Falou sim Falei 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 Meu brown A gente tem uma banca junto Meu brown A gente tem O gordo A gente sempre ouve rap O gordo Ele que trouxe o mano brown Ele quando tá cansado Ele senta em mim Sou o puf do racional Você vai apanhar Aí beleza Vamos lá Aí chegou Fala na banca Ele de bonezinho E eu meio com o maior com medo De ir lá no racional Com aquela cara de bosta Assim Olhando pro mano brown Sorrindo como se fosse a Xuxa Oi senhor mano Senhor O maior gato não Vem aqui comigo Olha aqui ó Murilo de noite Murilo de noite O mano brown fez assim ó Entrou na van Entrou na van Fechou Foi embora Todos os fãs do racionais Ah esse é o tranche Ah não Mas é a amizade Ele tá falando Você fez várias amizades O Phil que é muito seu amigo Também você frequenta A casa do Phil Ah claro Foi já Uma vez Nesses últimos 10 anos Por que você foi comer uma pizza Com o Felipe Tito e o Phil Eu não sei se eu fui Foi Tem foto sua lá em Alphaville Lá com o fundo É mesmo Foi esse dia aí Eu não tenho a menor ideia Por que é o Phil Eu sei que ele me buscou Num carro de drift O maluco Que vida é essa É muito legal mano Ele com o carro Não tinha banco Ele girando assim No meio da estrada Eu ô Phil Não bate não Ele não Eu sou muito bom nisso aqui Tava lá o Felipe Tito Tinha um puta piano Eu não conversei com ninguém Você não deu em cima Das irmãs do Phil É que você vai ficar no amigo Quando você faz o texto O Luan Santana Você não falou do avião dele Não te convidou O Phil me convidou Num avião dele Que eu fiquei muito emocionado Também Mas eu não sei fazer amizade Com esse povo Você não tem assunto Nenhum Pode botar em qualquer lugar O assunto morre Qualquer dia É uma coisa horrível É difícil Tá legal lá no The Noites Muito complicado Você precisa dar entrevista Lá pro Gentilho Você não usa E aí Pô vai lá Vai lá A gente tem que ir lá Agnaldo Raiol Você não tem assunto Ô Agnaldo Tudo bem Você precisa ir lá no banho Porra E aí o cara fala Eu fui mesmo passar Pô é que eu não vi Eu não vi Tem que entrevistar Sem entrevista o cara É difícil É difícil Eu comecei a reparar Falei a música Como é que tá Boa hein Essa vai estourar Boa É difícil Eu entendo isso aí É difícil É complicado Eu vejo as pessoas conversando Eu fico Tentando entender Como é que funciona Uma conversa Ah Um faz uma pergunta Aí o outro responde Puxa uma história Ah é assim que funciona E é muito difícil Porque eu nunca quero saber Nada de ninguém Por que que eu vou perguntar Eu vou ter que inventar Tudo bem Eu fico admirado Quem conversa assim Várias horas De improviso A gente vai te apresentar Ladriles Ladriles Fala pouco né E seu single O seu single Ah tem muitas músicas de rap Que eu gostaria que todo mundo ouvisse aí Você tem cinco Não tem Tem muita música boa no Spotify Roupa de frio no calor Só tema meio pesado mesmo E tem uma música pro carnaval Combina muito com o carnaval Se tu quiser tocar aí Vem inteiro Eu posso Uma música Você acabou de fazer Você coloca uma base de rap aí E eu vou cantar essa música É uma música muito linda Sobre doenças sexualmente transmissíveis É o tema do carnaval Essa aí tá muito boa Acordo de manhã do nada Meu pau já tá uma coçada Para ele pra dar uma olhada Caralho que porra zoada Tocou uma verruga bolada Cabeça tá esburacada Vou tentar passar uma pomada Vai ver dar uma aliviada Vou deixar ele de bobeira Tentar aliviar a coceira Às vezes isso acontece Tem vezes que o pinto adoece Peguei a coceira no México Falaram pra eu ir no médico Não é um problema estético Falei que isso é muito patético Eu sei que não posso aguentar Dois meses vou sem reclamar Não preciso de ajuda de um profissional Porque eu conheço meu pau Apenas perdi uma batalha Tem vezes que o pau avacalha Não considero uma falha Pra mim isso é uma medalha T-S Quem sabe faz o amigo galera Yo, peace Yo, yo O bagulho é doido Isso tá no Spotify Esse não dá Acho que não Spotify censurou Falta no Spotify Falaram MC Carol dá Mas essa aí MC Carol é leve Dá o cu Dá o cu Dá o cu Fumar crack com a família Não, é tranquilo Crack Tá ouvindo Natal Que boa Pra que esse mundo Que isso aqui Crack Dá o cu Não, mas É uma música que eu fiz em É tem feat com o Drauzio Varela Vai lá pra as criancinhas Cantar na escola Essa é feat com o Drauzio Varela Sobre doença O Drauzio Varela fala de camisinha É muito boa a parte dele Ô Murilo Eu queria até Puta Murilo Como você é louco Desculpa aí galera Tá retardado Murilo Ele deu um exemplo aí Que você falou Por exemplo Alba quer saber Alba quer saber Fico vendo as imitações dele Pra tentar roubar Eu sou muito fã do Murilo Até a honra Ele fala que gosta das imitações O Emílio deu um exemplo engraçado Que o da Tati Da MC Carol pode E a sua não É E eu vejo no De Noite Que vocês Você teve um problema com a prefeitura O Léo Lins tem problema Toda hora Todo dia Todo dia ele é censurado E o Danilo também Agora no Carnaval Não pode fazer uma piada É velho Uma piada grotesca Não é excelente A piada da Bruna Martezinha É uma craque Não trocou Ele roubou do Murilo Substituiu um craque por outro Ah mas é uma piada É Bonita a piada E vocês É piada E vocês são Assim censurados e perseguidos Pode mexer com a princesinha Não é E vocês acham O que no médico ninguém É né Vou ficar brincando Com aquele corpo tão horrível E aí Vocês são meio que Censurados e perseguidos E não saem na grande milha Aí acontece uma coisa pequena Com um grupo de lá E aí vira um alvoroço Quer saber de vocês Porque vocês conversam sobre isso Se vocês tentam se podar Ou já era mesmo Pelo jeito eles não estão se podando muito não Não tem essa não Eles metem o bicho mesmo Eu sou mais cagão Eu sou bem mais medroso Pede muita desculpa né Muito É por isso que a gente gosta A gente perdoa o DST Então tranquilo É não Eu não sou esses caras Não compram pra briga Não É muito difícil Não vale a pena Eu acho que não vale a pena Quando tu briga Depois tem que se explicar Roger Aí tu começa a responder Gente no Twitter A raiva sobe Numa velocidade tão grande Aí tu não consegue Ficar discutindo com criança Sei lá É muito complicado mesmo Tem muito processo Eu faço as minhas piadas Só no show mesmo Boto na internet Sempre acho que vai dar problema Nunca dá Então Você continua É E aí deixa o Danilo lá com o Léo Com problema todo dia Não tem muito essa filha não Você nunca foi processado Você nunca foi processado Teve uma vez que eu ia ser E aí falaram Você pediu desculpa Aí eu falaram Olha só Era um processo que eu vi Que eu ia perder Entendeu Aí falaram Será que agora vale o limite do humor? Será que agora Bater no tempo Falar comediante até o fim Eu não quero Comigo Meu irmão Você quer me tirar meu humor? Você quer me calar minha arte? Aí o advogado falou Vai dar mais ou menos esse preço Então corta esse vídeo agora Cortei o trechinho Tá lá até hoje Só ganhando monetização em dólar Quem falou O Adnê falou Ninguém vai me calar Cara Na maioria das vezes A gente só falou merda mesmo É uma coisa muito importante Que não pode ser calada Sempre pode ser calada Claro Sempre pode Sempre dá pra calar a boca É Cara Só ir lá e tirar Exatamente Era uma piada Não tinha nem como Como é que é a piada? Era uma piada Com um cara muito querido De todos Pode contar aqui pra gente Entendeu E eu não falei De nenhum aspecto moral dele Só da deficiência Eu só imitei A deficiência dele Então Será que vale a pena Comprar essa briga Contra os aleijados? Eu acho que não Então É só sair correndo Aí você me pergunta Murilo Agora você repensou E parou de fazer piada Com o deficiente? Não Você vai no meu show Tem um vídeo lá Sobre Paralimpíadas Botando a galera Sem braço nadando Eu nunca Não paro não Então você tira uma Pra poder fazer mil Essa é a estratégia É só porque O cara era querido Um coach É um coach Mas é muito querido Ele é Ele é muito querido Quando ele se desculpa Eu adoro Quando ele pega É muito bom Você compra o cara Graças a Jeová O que você achou Do Rafinha Com o Didi Mocó Que o Didi Mocó E a viada era boa Parece que o Didi Foi processado Pelo Didi Porque ele O Rafinha falou Que o Didi Isso é genial Isso Isso eu acho maravilhoso Não é gente É sério É sério Porque você tem que pensar Na situação Do Didi Mocó Pegar uma pilha Com o Rafinha É isso aí É uma processada Vamos processar E o Rafinha Vamos processar Gente É uma grande esperança O Rafinha não come pão Chama os advogados Vamos processar É sério É sério É muito sério É o Renato De terno e pochetinha Que a mulher dele põe E aquele terno com o ombreira Que é uma puta ombreira Isso é É o Renato E quanto é que dá pra pedir Advogado Promotore É PCP Chama os promotores E o Rafinha E o Rafinha Esse não vai me calar Esse não vai me calar Qual é o limite O meu humor Ninguém calará Tu é doido É que parou Que ponto chegamos É explica Deixa eu falar sério Você acha que essa O ouvinte falou aqui É Vamos processar a Rafinha O Dedé tá pouco Dedé não podemos ficar calados Vamos processar a Rafinha Aí você não pode descer Mussum vive É isso Mussum vive Mussum presente Mussum A cerveja do Mussum Pega ele e toma ele É uma viagem A cachafa do Mussum Também tomou Eu queria Vou ter que transmitir Esse julgamento aí Ó Eu tô mal Quer colocar Não se você quiser colocar Que tem aqui Isso começa na garganta Esse é o Kim Jong 1 lá O Papa tá com o Corona Deixa eu falar sério agora Quem? O Papa O Papa Tá com o Corona Não sei Ele cancelou umas paradas aí Tá tossindo lá Tá mal Vai morrer bastante gente O Lula não pega O álcool mata o vírus Faz piada com o Lula não Um monte de qualidade Vamos falar de crack então Deve se ter crack Já trocou o crack pelo outro Não essa não Essa não pode ser Engraçada Engraçada Essa é boa Essa é boa Vai Um crack É engraçado Ela namorou um crack Tá magrelona Engraçada Engraçada Essa é boa Vai Tira as pedras do seu caminho Bruna Fica assim não Passa por cima Passa um castelo Com as pedras Que te joga Fica mal não menina Você é uma batalhadora Uma vencedora Ela é linda Seu mole Olha o seu boneco O boneco tá chorando Ele gosta Né Você adora Muito bem Olha deixa Deixa Eu queria Vocês tem perguntas Tem mais perguntas Quem embora Antes que alguém Seja preso Ô Murilo Preso não Pera aí Desculpa aí Desculpa aí Todo mundo Que não gostou É bom Desculpa aí Qualquer pessoa aí Gordo Lésbica Bruna Qualquer pessoa aí Que eu tenha falado Cracudo Gentile Qualquer pessoa aí Peço desculpa a todos Não falei nada Didi Pelo amor de Deus Didi Não Didi não Seu Renato Seu Renato Porque o processo vai vir pra cá Não é pra você Ah é? Ah então retira a desculpa Não Tira não Manda Manda Ô Murilo E os filmes Vocês vão fazer a continuação Dos Terminadores do Além Gravamos tudo Os Terminadores do Além A série vai no segundo semestre Agora vai entrar no ar Na Warnei Acho que eram dez episódios Cada episódio é um fantasma Que a gente tem que matar Entendeu? É bizarrão né Véi Bizarrão Gravação pesada Muito sangue na cara Aquele sangue que cola no cabelo Do seu vácuo Não leva mais o cara do Chaves lá Muito triste o seu barriga Eu tô muito contento de estar aqui Não, não Não portava Não, não Vocês vão ser o recrutinando Não, não Não, não Não, não Não, não Esse é o seu barriga com AVC Não, não 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 dava pra ouvir uma palavra Que ele fala E ele com a bariátrica Que não deu certo Não 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 Parece que ele derrete assim ó Uma árvore de natal Bermuda Deixa eu falar Você não sabe se a bunda tá na frente A barriga amarrotada Pega um ferro Não passou aqui Bota a bermuda Porque tem duas bundas né Parece que tá na frente Não A bunda tá na frente Não tem pinto É fralda É fralda Não cai É uma fralda Não Deixa eu falar sério Que escroto Desculpa aí a galera que tem duas bundas Caraca Parece que o cara tá ao contrário Não é É sério Eu sei É o jogo Sabe que sempre É maravão Irmão Irmão Aquele cara Ele vira o pescoço até atrás Tu viu É exorcista Eu sei que vocês gostam Mas não dá mais 2020 2020 2020 Até quando Deixa eu passar sério Vamos rir agora de quem é forte Marquezine É Vencedora É uma batalhadora Uma brasileira Uma guerreira Uma mãe Negra E batalhadora É isso aí Não Não é mãe Mãe solo Deixa eu falar Mãe solo Mãe solo Ela não é mãe Deixa eu falar sério Ó Então Quer dizer Você vai tá gravando Vai tá gravando Coisinha de craque aqui No Você vai tá gravando Então Quinta-feira Toda quinta-feira E você grava pro seu canal É o canal do Em Pé na Rede Pô Queria pedir todo mundo Entrar aí por favor No Youtube Em Pé na Rede Tem um Um cara sem dedo Comentando História Tem um cara sem dedo Eu, Vitor Camejo Rominho Braga E Osmar Campion A gente faz esse quadro Que é o Comentando Histórias Então as pessoas vão lá Contam uma história E a gente fica perturbando Enchendo o saco Lá no Clube da Minhoca Lá no Clube do Minhoca Então tem mais de Pô Tem mais de cem Vídeo já no Youtube Cês entram lá Cês assistem É bem engraçado E aí a gente vai gravar Toda quinta Em Pé na Rede Galera de Berlém Pô A gente já veio aqui Várias vezes aí Então muito show Galera tá top Então entra lá Nossa Parece um elefante No cio O puto elefante O elefante O microfone Tá aberto O cara da Gota Tá louco Ô comissária Cê tá maluco Não Olha O cara tá suando O nariz no microfone Ele não toca uma música Nossa Vem baixinho né O cara soou em si bemol né Não e usa máscara né Muito bem Deixa eu passar aqui O programa de louco Desculpa A oportunidade de assistir O show do Murilo Porra Cê não pode perder São Paulo Sábado E domingo Sábado agora Dia 29 É o Gala Seca E no domingo Tem o palestra Que deve ser muito engraçado O palestra comedy Que é o Murilo Coach Onde ele faz Um palestrante Que você pode ir lá E ter a sua Mudar a sua vida Mudar a vida Dia 1º em domingo A partir do dia 5 Quinta Todas as quintas Ele vai estar fazendo O Em Pé na Rede Aqui no Teatro das Artes Onde o Rabin Também faz o espetáculo É aqui no Shopping Eldorado Vai estar gravando O quadro Comentando histórias Em Brasília Tem São Brasília Dia 7 Brasília Dia 8 Sorocaba Dia 13 Presidente Prudente Dia 14 Marília 15 Bauru 20 Campo Mourão 22 Londrina 27 Curitiba E 28 Rio Branco No Acre Ó amor Eu queria agradecer Eu te agradeço Muito obrigado Rendeu essa vez Finalmente Eu tava tenso Eu tava muito nervoso Eu fico muito nervoso Todo dia Muito obrigado Que vocês riram Falso aí Muito obrigado Roteiro Eu vou dizer uma coisa Pra você A gente rir falsamente Mas você se sentiu Mais feliz Eu acho Pra mim a falsidade É o caminho mais curto Pra felicidade É uma alegria Tão bonita Falsos porém agradáveis O aplauso O aplauso falso É um barulho igualzinho O aplauso O aplauso O aplauso falso Grito Alegria Que são Murilo Couto Aqui na programação Da Jovem Pan Vamos pro break Jovem Pan Apresenta O Anjo Explica Com João Kepler O maior anjo investidor do Brasil No ar aqui na Jovem Pan O Anjo Explica O João Kepler Tá respondendo As suas perguntas Sobre empreendedorismo Sobre investimentos Ele que apresenta O Anjo Investidor Que tá no ar aqui Nos canais Da Jovem Pan João, tudo bem? Tudo bem Aros Vamos responder Vamos lá Vamos ver quem é que Tá mandando mensagem Vamos ver quem que vai Perguntar pro Anjo O Kevin Fernandes Ele pergunta o seguinte Qual o momento certo De buscar investimento externo Para o meu negócio Tem um momento definitivo ali Pra essa escolha? É, o empreendedor Ele tem essa sensação Da empresa Quando a empresa tá precisando De capital externo Tá precisando de investimento Mas eu digo que O melhor momento De buscar investimento É quando você não precisa dele Muita gente confunde com Ah, tô desesperado Preciso de dinheiro No meu negócio Não é investimento Anjo Que você vai buscar pra isso Isso você pega empréstimo bancário Ou outras fontes qualquer Mas investimento Anjo É pro seu crescimento Então o melhor momento De buscar investimento É quando você quer Você tem um plano claro Você já validou o negócio Você já sabe o que você precisa E aí esse dinheiro Vai pra tracionar Vai pra impulsionar A sua empresa A chegar onde você quer Daqui a um ano Daqui a dois anos Faz a conta disso O plano E aí vai buscar investimento Em cima desse plano E não é pra buscar também O investimento no desespero Na famosa bacia das almas Ele é uma parte estratégica Do negócio Não tenho dúvida Quando você tá desesperado É ruim você buscar investimento Porque você fica cego Você não sabe o que precisa E aí fica difícil Até o investidor Fica desconfiado muitas vezes Porque você tá desesperado Por aquele recurso Então o investidor Anjo Não é o melhor canal Quando você tá nessa situação Aqui o João explica Lá no Anjo Investidor Ele tá mostrando O dia a dia dele A rotina De um investidor E pra você poder fazer perguntas É muito fácil Hashtag O Anjo explica A gente vai pegar a sua pergunta Nas redes sociais E trazer aqui Pro João responder Agora quer que você convide a turma Pra assistir o programa Né João? Ah, manda a sua pergunta aqui Eu vou responder E você Assiste o programa O Anjo Investidor Toda quarta-feira Aqui no canal da Jovem Pan É o youtube.com Barra O Anjo Investidor Toda quarta-feira Nove horas da noite Um episódio novo Espero lá Acho que você vai gostar muito Que você vai entender Como tudo isso funciona Um abraço João Até a próxima Valeu Aros Jovem Pan apresenta O Anjo Explica Com João Kepler O maior anjo investidor do Brasil Aqui na Jovem Pan O compromisso é com a notícia Acompanhe o Jornal Jovem Pan De segunda a sexta-feira Das quatorze às quinze horas Nos canais do youtube Facebook da Jovem Pan News O Emílio falou que ninguém era feliz Viu Emílio como as pessoas são felizes Então muito Você sabe Delaria Eu sou uma pessoa Graças a Daniel Zucca Meu grande amigo Meu grande colega Companheiro aqui Obrigado Dos programas Ele me trouxe a luz Da Torá Que é um ensinamento E aí você vê que a Torá Sempre tem razão Porque a Torá é o que? É o Velho Testamento Sim É a história do mundo Primeiro E lá está tudo E você sabe que na Torá Na Torá está escrito O que? O que é melhor Nos piores momentos Rir É a melhor coisa Que você pode fazer Nos piores momentos Vê de bem Como essa plateia Estava desanimada No começo A gente estava pensando No coronavírus Passamos aqui Rimos que nem uns condenados E agora está todo mundo feliz Aí você vê Que o ensinamento Traz sempre Essa sabedoria Sabedoria Muda nosso dia Mas isso é Mudou o dia Chegando o tris Morrendo A Chiquinha Olha o papel higiênico É um cara muito louco Está com coronavírus Nossa Chega perto da gente Puta Zé Corona Muito bem Zé Corona Zé Corona Ó a plateia animadíssima Você vai abrir o quadro Eu não vou abrir o quadro Não vai Não Mão esquerda Água corrente Mão esquerda Água corrente Mão esquerda Água corrente Você podia dar de presente Para alguém Amigo secreto Guardar em dezembro Já está bem brulhado É feio fazer isso Leva para o teu pai o quadro Não Lá no Guarujá Lá no Guarujá Na pizzaria Na pizzaria Olha eu vou dizer um negócio Para você Puta como eu estou feliz Essa semana Que trabalhamos só dois dias Podia ser isso Podia ser assim Só quinta e sexta Não dá para ser assim TV Marisol Não Cavalo Agnaldo Cavalo Agnaldo Não tem o Hulk também O Hulk cadeirante Cadeirante Hulk cadeirante As organizações As organizações Se eles pagarem Cadeirante Se eles pagarem Metade nós Metade Nós vamos trabalhar Só quinta e sexta Vamos fazer dois programas semanais Quinta e sexta Tá bom Você conhece o fundador Da TV Marisol Você não conhece Você nem é Pô Doutor Telasco Avara Você conhece Não Ele é advogado Doutor Telasco Ele é advogado Não Doutor Telasco Ele fundou A TV Marisol É sério É sério É a fundação Fundação Telasco Doutor Telasco Avara É mas é Primo do Jalim Raben Não Jalim Raben é outra Outra família Jalim Raben é lá de Dubai A TV Marisol É uma TV Que é no Rio Grande do Norte Sim Que é uma TV de lá Que está A gente está tentando Uma negociação Boa Deve ser transmitido Eu já estou Vai ter um programa De economia meu Na TV Marisol Semi-sol É Semi-sol Muito bem Vamos embora mais cedo hoje Tem show do Pudim aí Ah é o Pudim Porra Sem gracinha Não ele tem um show do cara Para divulgar no Renascence Todo sábado Eu vou estar no outro Ah Fudim O único gordo Que fez uma cirurgia Ficou mais gordo Mas os caras não entendem Ele está bravo Os caras não entendem Engordou 12 quilos Não Não engordei não Não agradeceu Tomando leite condensado No lugar Você sabe que não Os caras acham que é uma bola Que você tira o piro E faz Não Pera aí Eu assisto quilos mortais Sério Deixa a bola de pilates Todo mundo assiste Todo mundo assiste A bola de pilates Lá nos quilos mortais Tem uns gordaça Sim Que eles vão lá E eles fazem O doutor não Você tem que perder 30 quilos É Se você não perder 30 quilos Você vai morrer É isso É bem por aí Sarah tem que perder Só que tem uns caras Que vão Fazem a cirurgia E engordam de novo Não me quer É que os caras Daí me quer Pega leite condensado Toma Tipo você Comemora Comemora que bateu a meta E come o frango E dobra a meta Mas é que os caras Acha que a cirurgia É igual uma bola Que você tira o pininho E faz assim E a pessoa murcha Então pra que você vai fazer a cirurgia Se não é assim Não vale a pena fazer a cirurgia Agora você se Emagrecer rápido Ele gripatinha É uma balone Que interrogação Que interrogação Eu te ligo Um, dois, três Dipolini Um, dois, três Melhor Meu Deus O palestra É diferente Dipolini Fala aí Dipolini Dipolini É diferente Dipolini Meu Deus Cintos Fazulo Calçados Dipolini Dipolini Nosso convidado Dipolini Nosso convidado dessa semana Última oportunidade Pra você Conferir É, todo sábado Mas esse é o último Mais conhecido como amanhã Compre o seu ingresso No simpla.com.br Talkie Show E mês que vem Em todos os vídeos Que gravamos esse Vai pro meu canal Rogério Morgado É só se inscrever lá Tá ok? Cadê essa dica? Tô pegando o gripe do vinteiro Se continuar desse jeito É, cara Tá todo mundo meio zoado Se continuar desta forma A cirurgia não vai ser bem sucedida Muito bem, vamos embora? Vamos, né? Uma puta fome Nossa Cesta, né? Sim Comer um Manteiga vai pagar um rasco Um fígado hoje Vai pagar um rasco? Vai Aê Cartãozinho Cartão do pai Ó, nunca fui lá, pô Paga de mim Mas aceita dólar Sou rico Você é rico, sou rico Nunca fui lá Mas aceita dólar Dólar com quem ganha o Ceph É com a tia Augusta Quanto tá o dólar? Ela tá vendendo pacote pra mim Aperta Brasil Boutique Na Rua dos Brasileiros Rua dos Brasileiros Quanto tá o dólar aí? Comercial É, na verdade você devia saber Que o seu é o turismo Não é o comercial Tá sabendo, hein? É, o dólar comercial chegou a bater 4,51 Eita Agora a Pôr, mas acho que caiu agora Vamos ver Tomara Estamos abrindo a bolsa aqui Não, tomara que não despenque esse dólar Pelo amor de Deus Ó, 4,49 Tá barato 4,49 Isso o comercial O turismo é 20 centavos Podia fazer uma matéria aí Da diferença dos dólares Vamos fazer Que eu não faço a mínima ideia Que dólar? Não, e tem o dólar do cartão Por que que um é mais caro? Que é o dólar da Marina Não, um é pra importação só É, o comercial é só pra Comercial pra quem vai viajar Paga mais, né? Boa É, aí é livre, né? Tomara e também Não é problema meu Eu não vou viajar Ninguém vai viajar mais Eu vou Ah, vai, tá uma loucura Navio então É É ótimo Aqueles navios que tem A turma tá indo 3 mil pessoas Ah, não Galicia e o Rio da Itália O que a turma quer agora É entrar num navio Com 3 mil negros O Cruzeiro do Roberto Carlos É, baile do capitão 3 mil negros Tem um navio na Paulinha Sensacionado aqui É um sonho de todo mundo É pegar um navio agora Costa, cruzeiro O Cruzeiro do Roberto Carlos Pra Itália É, você compra 3 dias Você ganha 40 Costa da China É o seguinte Vamos embora, né, Delar? É, ué Então quero agradecer Muito obrigado vocês aqui Valeu A plateia é muito legal, hein? É lógico, é uma brincadeira O Lincoln Abram Lincoln Você vem todo dia, Lincoln? Você O Barba Sem Bigode O Abram Lincoln O Craqueiro Você vem todo dia? Olha Mas como é que você vem? Oi, Leandro Vem, Delar Por que que você vem? Você é amigo da Bia? Você tá paqueando a Bia? É bonitinha Tá pegando a Dirce Boa tarde, Emilia Boa tarde Por que que você vem todo dia? Todo dia eu vejo você É que na verdade eu marco o arroba lá, né? Aí eu tô todo jeito, entendeu? Boa Ele mudou o nome Explosão de alegria, Emilia Nossa senhora Você dá um migué Vai animar Na verdade eu mandei um direct pra Bia, né? Ela falou, vem Ah, entendi Você dá um migué Você vai trocando o nome Isso Juarez Cada dia ele tem um nome Hoje é Cláudio Tá como tem marco O cara é muito malarco E o trabalho dele Duas horas de almoço Não, e vem uma família aqui do Rio Grande do Sul Mas venha quando quiser Tá aqui tá aberto pra vocês Obrigado, Emilia, pelo convite Pra participar É uma merda, viu, gente? Não é bom A gente nem cumprimenta e não tira O Samy odeia tirar foto Odeia tirar foto Mas a gente tira A Marina só com álcool gel Passa um bumerangue com o Samy no final Bumerangue é bom Bumerangue é bom Samy gosta de bumerangue Quem ama isso é o Emílio Emílio ama tirar foto Ele dá consultoria financeira É o Samy O Samy odeia O Samy gosta de bumerangue Ele fala, puta, tem que tirar foto Com os caras suados Vamos tirar essa O Luiz Luka não tá querendo Enjolar um elevador Pro eleito Falou assim, por que que não manda os Roberts Antes a gente desce Cinco minutos Muito bem É o seguinte Segunda-feira a gente tá de volta aqui Na Jovem Pan Sim Com grandes entrevistas Umas boas, outras mais ou menos Segundona vem ele É o Bruno Nota Não É Não é pra falar Não é pra falar Ai, desculpa É surpresa Tem mais uma pessoa Que vai ser entrevistada depois No segundo e terceiro Calma, baby, calma Tá muito emocionada É, você tá muito emocionada É o dólar, né Marina e o Sérgio É que hoje é dia do pagamento Que ela recebe do papai dela em dólar Cai que dia Que dia cai Pra gente comemorar Final de mês Final de mês É, é isso Muito bem Vamos embora Segunda-feira tamo de volta Tchau, muito obrigado, gente Valeu, obrigado pela audiência Obrigado a vocês Até semana Obrigado Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo